Música Vai porra, chegou agora Vai, 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 Militovski Pessoa que queria peidar? Falei que queria peidar? Caraca, Militão, que classe é essa, hein, parceiro? Já pipocou? Verdadeiro Militão que eu conheço? Ah, não, velho Poxa vida Ah, velho, o cara vai conseguir bugar no último No zero, pô, vai tomar no cu se esse cara bugar Esse jogo aqui, mano Esse cara bugar esse jogo aqui tem que se arrombar todinho, bicho Na moral mesmo, mano Brincadeira, 92 já, velho Ah, não, não acredito, não Vou falar pra vocês É teste pra cardíaco, mano Conseguiu bugar, não? Toma Mas tá bugando ainda, é teste pra cardíaco mesmo, velho Não tem como não, pô Eita porra, viu Então eu tô pesquisando nessa indústria vital Essa é a primeira vez que eu sou o teste É teste pra cardíaco, meus amigos É teste pra cardíaco, meus amigos Tem jeito não, pô Desanima qualquer um, pô Desanima qualquer um, meu Deus do céu Valeu, John, tá parecido Tem como não, John Tem que ter que... Tomara que ele não consegue bugar pra ele se arrombar todinho Vai, joga a bola pra frente Acaba, professor Você acaba direto aí, corno Vai que a economia tá deixando ele bugar não, meu parceiro Vambora Caravá, nego, véi Rola essa bola, meu parceiro Rola Rola Vai, bebê Vai, bebê Isso Acaba o jogo, Konami 96 já, Konami 90 e 30 90 e 30 já Vambora, Konami Acabou Vambora, minha filha Vambora 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 Konami Já deu 98 90 e 50 Ele tá querendo derrubar, Konami Vambora Caralho Conseguiu anular a partida Caramba Se lascou Ele tomou bugar a partida E se arrombou todinho Pelo amor de Deus, pô